Acho que você já descobriu um recurso educacional aberto que gostaria de usar. Este vídeo é exatamente sobre isso. Então, como você pode usar um recurso disponibilizado sob uma licença aberta? Todos os itens a seguir se aplicam a todos os materiais disponibilizados sob uma licença CCBIC, CCBICSA ou CC0, independentemente do número da versão, por exemplo, 1,0 ou 3,0. Se você fizer o seguinte, estará fazendo tudo certo. Indique o título do recurso utilizado. Indique o nome da pessoa que criou a obra. Indique a licença sob a qual a obra foi publicada. Inclua também o número da versão. Forneça também o endereço web da licença. E, se você souber, inclua também o endereço web com a origem do recurso. Descreva resumidamente o que você alterou, se esse é o caso. E verifique se a licença se enquadra no novo trabalho para o qual você deseja utilizar o recurso. Acima de tudo, lembre-se que os recursos publicados sob CCBICSA só podem ser utilizados em trabalhos publicados sob CCBICSA. Se você não quiser usar uma licença aberta para seu novo trabalho, você pode. Novamente, use apenas materiais dessas duas licenças ou materiais de domínio público. Gostaria de mostrar como funciona o procedimento proposto usando um exemplo. Encontrei o desenho de um monstro dessa criança no Openverse. Se você precisar exatamente deste desenho em uma apresentação para uma conferência educacional, você pode usar a regra apenas apresentado. Então você copia a foto em sua apresentação e adiciona. Título O nome Daquela maneira Nome da licença Link para licença Lugar de origem Você não fez nenhuma edição, então não precisa fornecer nenhuma informação. E você verifica novamente. Você pode usar o recurso com a licença CC0 em sua apresentação. Se você seguir as instruções dicas, você terá tudo certinho. Porém, você já sabe um pouco sobre o assunto e, portanto, sabe. Na verdade, não preciso fazer nada. O CC0 não faz nenhuma regulamentação aqui. Isso está absolutamente correto. As dicas são uma recomendação para que você não deixe de lado nada. Mas vale a pena dar uma olhada na licença exata, caso não tenha vontade de procurar ou fornecer todas as informações. Essas dicas já foram revisadas diversas vezes. Mostraremos de onde eles estão vindo.